Um crime misterioso complica a disputa por uma herança bilionária. Um homem com fama de pistoleiro apareceu morto depois de se envolver na disputa. Nessa história, de um lado está uma mulher que nasceu pobre e descobriu que seria a única herdeira de um dos maiores fazendeiros do Brasil. Do outro está o irmão e sócio do fazendeiro. Essa é a nossa reportagem da semana. Uma trama que envolve ameaças, riqueza e ambição. A personagem principal dessa história é esta mulher. Ela nasceu pobre e descobriu ser herdeira de uma herança avaliada em mais de um bilhão de reais. Mas ela nunca viu a cor do dinheiro. E assim, o patrimônio do seu pai, você ainda não teve acesso? Não, nada. E ainda descobriu que era alvo de um suposto matador de aluguel. Um homem que acabou morto porque não teria cumprido a missão encomendada. Não resta dúvida que foi uma execução. Uma história com personagens reais, que mais parece roteiro de filme de suspense. Dediane é estudante, mora em Goiânia. Tem 34 anos. Há cinco, descobriu ser filha de um dos maiores fazendeiros do país, Sebastião Flor. O que parecia um conto de fadas, se tornou um verdadeiro pesadelo. Hoje, ela só anda sob forte esquema de segurança. E por isso, prefere não mostrar o rosto. Medo de sair na rua, de, sabe, de andar. Então, hoje, eu estou sendo prisioneira. Estou ficando só dentro de casa. Não tem como você sair. Para entender como tudo isso começou, é preciso voltar no tempo. Em 2009, aos 28 anos, Dediane foi abandonada pelo marido. Ficou com os dois filhos para criar e sem ter onde morar. Foi aí que a mãe de Dediane revelou que ela não era filha do homem que sempre achou que fosse seu pai. Na verdade, ela era filha de Sebastião, um multimilionário que nunca se casou e que até então pensava não ter herdeiros. Dois exames de DNA confirmaram a paternidade. Dediane foi registrada como filha legítima. Dediane passou a manter contato diário com Sebastião. Se tornou administradora de uma das fazendas do pai, foram cinco anos de convivência, até que em maio de 2014, Sebastião morreu. A partir daí, a vida de Dediane virou de ponta cabeça. Para ter acesso ao patrimônio do pai, ela iniciou uma batalha judicial contra o tio, Romão Flor, irmão e sócio de Sebastião Flor. Romão alega ser o único herdeiro de Sebastião. Em 2001, os irmãos fizeram dois testamentos. Os documentos previam que, em caso de morte, um irmão ficaria com toda a fortuna do outro. Nessa época, Sebastião não sabia da existência de Dediane. Romão foi nomeado inventariante, ou seja, responsável por fazer um levantamento dos bens da família. O inventário está sendo feito, mas Dediane acusa o tio de ter gasto boa parte da fortuna neste meio tempo. A cada dia a gente está tendo mais prova que ele está dilapidando todo o patrimônio, sendo que ele já vendeu quase 200 milhões de gado. A decisão da justiça foi favorável à Dediane, mas ainda não há previsão para ela receber o dinheiro. Continuo no mesmo apartamento, com a mesma vidinha de sempre. É horrível, né? Você pensar, você pode ter uma casa que você pode dar uma vida melhor para os seus filhos. Segundo Dediane, o tio faz de tudo para que ela não receba o que é de direito e teria ido além. Minha vida está em risco. Ele contratou o pistoleiro para poder me matar, matar os meus filhos, matar o meu advogado. Eu acredito que estava marcado. Tanto eu quanto o meu advogado. Djalma Rezende é o advogado de Dediane, que também teria sido jurado de morte. O suposto pistoleiro seria Adário Carneiro Filho, de 46 anos. Adário foi prefeito da cidade de Ribeirão Cascalheira, no interior do Mato Grosso. Já foi bastante conhecido aqui, muito tempo, muitos anos. Ela era amigo nosso aí, né? Adário também seria amigo próximo de Romão Flor. Nesta conversa pelo telefone, o fazendeiro confirma essa informação. O Adário não era funcionário meu, Adário é meu companheiro. Dediane e o advogado apresentaram fotos e testemunhos para confirmar a suspeita de que estariam sendo ameaçados. Essas imagens, por exemplo, foram tiradas numa das propriedades de Romão Flor. E mostram Adário, o suposto matador, ao lado do advogado de Dediane. O encontro aconteceu em novembro de 2014, pouco tempo depois de Djalma assumir a causa. Apesar de parecer um encontro amigável, o comportamento de Adário chamou a atenção de um dos dois seguranças do advogado. Por medo, ele também prefere não mostrar o rosto. Ele estava com um sombrante bem diferente, assim, de alguma preocupação. E ele o tempo inteiro em pé, com a mão para trás, ele se entregou com a atitude dele, com a fisionomia dele, com a atitude dele de ficar em pé daquele jeito. Ninguém ali, não tinha um clima nenhum para que ele ficasse daquele jeito. Ele acredita que Adário tinha a intenção de criar uma emboscada, que só não foi levada adiante por conta da presença dos seguranças. Eu acho que foi isso que não deixou que ele viesse concluir o que ele foi fazer. Eu creio que ele deseja fazer alguma maldade com alguém. Na nossa conversa por telefone, Romão Flor negou qualquer tipo de ameaça. Eu não tenho conhecimento disso nenhum e eu acho isso impossível. Juliano Freitas é advogado. Ele prestava serviço para investidores que estavam interessados na compra de uma fazenda de Romão Flor. E esteve na propriedade dois dias depois do encontro mostrado nas fotos. Ele teria conversado com Adário e Garante, ouviu do suposto matador, que naquele dia esperava a ordem do tio de Dediane para completar o serviço. Foi quando ele me disse, esse cidadão está acabando com a vida do senhor Romão e o dia dele vai chegar. Ele só não morreu naquele dia porque eu não tive autorização naquele momento. Segundo ele, eu não tive autorização. O senhor Romão não me deu o ok para poder fazer. O empresário Osni Alvarenga, um dos maiores agropecuaristas do país, frequentava a fazenda de Romão Flor e conta que chegou a ouvir conversas suspeitas entre Romão e Adário. O Adário falou o seguinte, que ele já tinha conversado com o Romão, que ele resolvia esse problema rápido, o problema do Romão. O Romão tinha se queixado, que ele matava o Djalma e a Didiane. No dia 21 de agosto do ano passado, Osni viu o Adário pela última vez. Ele estaria assustado e dizia que estava sendo ameaçado. Ele me chamou ali no estacionamento e falou, rapaz, olha, eu vou embora, eu tenho que me ver livre desse pessoal do Romão, porque o pessoal do Romão quer me matar. Adário foi morto 20 dias depois. O Adário foi assassinado exatamente neste local. O criminoso executou o ex-prefeito na avenida principal da cidade, em plena luz do dia. Aqui nós estamos, a poucos metros da prefeitura e em frente ao fórum de Ribeirão Cascalheira. Câmeras de segurança instaladas aqui no prédio registraram a ação do assassino. As imagens foram obtidas com exclusividade pelo Domingo Espetacular. Adário dirige a caminhonete branca que segue na avenida. Ao passar por um homem que estava no canteiro central, o ex-prefeito encosta o carro. O homem corre em direção ao veículo. Ele se aproxima do vidro do motorista. Segundos depois, uma moto chega em alta velocidade e para ao lado da caminhonete. O motoqueiro dispara várias vezes e foge. A caminhonete segue desgovernada pela avenida. Invade o canteiro central. Moradores assustados correm para ver o que tinha acontecido. Mas já era tarde. Adário morreu antes da chegada do resgate. O crime aconteceu no dia 11 de setembro do ano passado. Por enquanto, ninguém foi preso. Adário tinha passagens pela polícia. O delegado que cuida do caso diz que ele tinha muitos desafetos na cidade. E que por isso trabalha com duas linhas de investigação. Ou uma execução agendada, ou seja, uma execução contratada, via pistolagem. Ou uma execução motivada por uma vingança. Ou as duas situações. Romão Flor garante não ter envolvimento ou ter qualquer informação sobre a morte do ex-prefeito. A viúva de Adário não quis dar entrevista. Ela enviou uma carta ao Domingo Espetacular e negou que o marido estivesse sendo ameaçado. A mulher também negou que Adário tivesse sido contratado para a realização de atividade contrária à lei ou aos bons costumes. Para a Dediane, não existem dúvidas. Ela e os filhos ainda estão em perigo. Você acredita que realmente foi contratado para fazer alguma coisa com vocês? Acredito. Cada dia a gente está tendo mais a confirmação disso. Só Deus mesmo que está protegendo nós e pôr nas mãos. Porque se não fosse por Deus, acho que eles já teriam conseguido. O tio, Romão Flor, nega qualquer tipo de desavença com Dediane e o advogado. Eu sou a midéria, a midéria, não tem? Não tem diferença nenhuma, não. As ameaças estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Goiás. Enquanto isso, Dediane mantém uma rotina complicada. Eu sou uma prisioneira. Para mim sair, eu tenho que sair num carro bom, blindado, com segurança do lado. Mesmo assim, ela não pretende desistir de receber a herança do pai. Dediane tem certeza que vai ter um final feliz nessa história. Eu vou até o fim. Continuar até o fim. Música 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 Tchau.